A noite em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. Dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo-lhe, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faz a isto em memória de mim. Mistério da Fé Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitisteis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo e Patriarca Manuel e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admitios à luz da vossa presença. Tenda misericórdia de nós, Senhor, e damos a graça de participarmos também um dia na vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Pedindo ao Senhor que nos fortaleça nesta caminhada em que construímos o Seu Reino e preparámos o nosso encontro com Ele, rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso bem, seja bem a nossa vontade, assim a terra como o Senhor. O Pai nosso, que adivinha nos maiores, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós, perdoai-nos a quem nos tem impedido. E não nos deixeis que a indivídua está, mas me ajude-nos ao nosso nome. Senhor, livrai-nos de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela Vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperámos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus, que adivinha nos nossos dias. Senhor Jesus Cristo, que dissesse aos Vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis, Senhor, aos nossos pecados, mas à fé da Vossa Igreja. Dá-lhe a união e a paz, segundo a Vossa vontade. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Saudai-vos da paz de Cristo. Amém. 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 Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Este é o Cordeiro de Deus, aquele que tirou o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem treze na minha parte, mas lhe dei uma palavra de sedência. Amém. 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 o vestido perdoado dos seus serventos. Uma rocha anda no deserto, relatar os caminhos do Senhor. Treino no estampado, vencinde-me- esperar ao nosso Deus, que todo o pado seja em princípio, todo o mundo e o reino é treinado. Amém. Amém.